Antonella e João Graziella Lima, Pathy Lima e editora Historinhas para contar Era uma vez duas crianças lindas e sorridentes, Antonella e João, eles eram irmãos Antonella e João faziam ioga e tinham muita disposição Antonella fazia as aulas com os amiguinhos e João com a mamãe Eles amavam as comemorações em família, mas a favorita era a festa junina Esse ano Antonella e João não puderam fazer a fogueira com os amigos do ioga Uma enfermidade tomou conta dos seus vizinhos e eles precisavam se proteger Antonella e João pensaram, pensaram e encontraram uma solução Eles poderiam festejar com a ajuda da internet Eles sempre viam seus pais trabalhando e conversando no computador Antonella e João pediram a ajuda dos seus pais para convidar os amigos do ioga, os parentes, os vizinhos e organizar a festança A festa junina foi uma delícia Teve canjica, pipoca, cachorro quente, suco de uva, bolo de milho, arroz colorido, o chai que a professora do ioga ensinou, pescaria e muita diversão Todos ficaram muito felizes e além disso Antonella e João aprenderam uma lição Juntos eles poderiam resolver qualquer dificuldade Friozinho, fogueira, comida boa e muita brincadeira Quem mais está com saudade das festas juninas e julianas? É, mas com essa pandemia temos que nos cuidar e evitar aglomeração Logo logo tudo isso vai passar e a gente vai aproveitar essas festas que tanto amamos Espero que tenham gostado de mais essa história Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Deixar o seu joinha e compartilhar com os amigos Beijo, beijo no coração de todos e até a próxima E aí Obrigado.